Uma nova edição da Operação Avante aconteceu na madrugada deste domingo e aplicou sete autos de infração e recolheu três veículos para o pátio do Detran. A atuação dos policiais aconteceu nas áreas centrais da cidade e em bairros da periferia. Uma pessoa foi detida com a posse de R$ 1.920,00 em espécie, em uma área conhecida pela venda de entorpecentes. Na Operação Avante, foram utilizadas três viaturas. Quinze veículos foram abordados e 26 pessoas foram identificadas. A Brigada Militar também esteve no interior do município. Os PMs realizaram ações na Estrada Geral de Santana, Irapuá, proximidades do Balneário e demais corredores da região. Foram abordados nove veículos e identificadas 14 pessoas. specialized para o ganso douras da região. Foram abordados nove finalmente esteve no diaari. Tchau.